Rapaziada, não posso deixar vocês esquecerem que a gente tá com uma parceria com o Tipa, então se você quiser um Minecraft por apenas 30 reais, é só você vir aí no link na descrição, literalmente mandar o Pix, né galera, que você vai conseguir aí chegar no seu e-mail rapidinho aqui e você ativa já era, beleza? Lembrando que a gente já tem 665 apoiadores, hein? Já foram 60 apoiadores aí em questão de dias, mano, então é isso galera, vamos lá. E outra coisa também, aproveitando que eu tô falando aqui, se você ainda não tem condições de conseguir seu Minecraft, entra no site roxo e comece a formar pontos, beleza? Pra trocar em Minecraft, o link tá na descrição, não se esqueça, exclamação points, exclamação loja. Salve galera, pra quem não me conhece, eu sou o Zé, que hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal, hoje eu vim falar aqui pra você do Opera GX. Pra quem não conhece o Opera GX, agora vai conhecer e com certeza vai gostar bastante. O Opera nada mais nada menos que um navegador, né, que surgiu aí um bom tempo atrás, porém eles estouraram mesmo, né, pra quem é gamer, etc, reconheceu ele pelo Opera GX, que é um navegador feito pra você que é gamer, etc. Ah, lembrou que eu não tô sendo pago pra falar isso aqui nem nada, rapaziada, literalmente, eu tô fazendo esse vídeo que eu achei interessante, essa nova atualização, que muita gente já sabia, né, Mas eu tô aqui fazendo esse vídeo mais pra informar vocês, enfim, falar mais coisas sobre, beleza? E simplesmente, rapaziada, o Opera GX, ele é um navegador gamer, feito pros gamers, então você pode estar alterando a cor, deixando da cor mais top aí. Ele é um navegador que se você for ver o visual dele, lembra bastante aí mesmo a PC, lembra bastante em relação a games mesmo, né, rapaziada? Então, é um navegador feito pra isso, pro público gamer, né, e muita gente reconheceu ele, né, até mesmo falem, várias pessoas aí influentes, acabou divulgando o Opera GX, né, esse novo Opera GX, e acabou que ele se tornou popular. Mas a questão nem é essa, rapaziada. No vídeo de hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre o Opera GX e o Minecraft, literalmente, você consegue agora conseguir o seu Minecraft original pelo Opera GX. É uma parceria entre eles e o Minecraft.net, que é o site oficial do Minecraft, e no vídeo de hoje eu vim aqui explicar um pouco mais pra vocês. Mas antes de qualquer coisa, galera, já vai deixando aquele like aí pra fortalecer o canal, se inscreva aqui no canal, vídeo todos os dias. Então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, e principalmente deixar o like e comentar aqui embaixo o que você acha do Opera GX, se você usa, não usa, se você já conhecia ou não conhecia. Deixa aqui nos comentários, que a gente vai estar falando com a rapaziada aqui nos comentários, dando um coraçãozinho e tudo mais, que o seu comentário é muito importante. Bom, vamos lá, rapaziada. Que nem eu falei pra vocês, o Opera em si era um navegador normal, né, era um navegador que, digamos assim, era um navegador como o Chrome, né, rapaziada? E eles conseguiam dinheiro ali com algumas publicidades, né, rapaziada? Que nem muita gente já viu aqueles outros, como que eu posso dizer, outro pesquisador idêntico ao Google, enfim. Até aí não tem problema nenhum, rapaziada. Então eles quiseram revolucionar, né, conseguiram, simplesmente eles conseguiram revolucionar e tudo mais, rapaziada. Que foi a parte... Caraca, os caras me focaram, hein, mano, cê é louco? É, tá, eu não tô jogando sério aqui, tô... Deixa eu ativar o barra fake, mano, porque senão vai ficar sapatifaria, né, e eu não vou conseguir gravar o vídeo pra vocês. Tô jogando bem safe aqui, só pra ter uma gameplay de fundo. Mas voltando aqui ao foco principal, rapaziada, tipo assim, eles quiseram revolucionar, de fato, e realmente crescer. E eles conseguiram, né, mano? Quem aí não já utilizou o Opera GX, já não baixou pra pelo menos ver como é que é e etc? Mano, eu acho que a maioria de vocês, tá ligado? Então, literalmente, eles conseguiram fazer isso e eu acho muito top, né, rapaziada? E agora eles tão querendo revolucionar mais ainda, trazendo novidades, etc. Já que eles tornaram o navegador deles o navegador mais estável aí e tudo mais. Tem algumas coisas que eu não curto nesse navegador, né, tem no Chrome. Um belo exemplo disso é o tradutor, que você pode traduzir a página inteira sem precisar, sei lá, colar no Google Tradutor, né? E outras coisinhas também, né? E algumas coisas de ponto positivo, tipo VPN. Você não precisa baixar nenhuma extensão, né? Você já consegue utilizar, o navegador já vem com VPN. Então tem várias coisinhas que eles já adicionaram aí que já tá bem 100%. Agora você consegue o seu jogo original, né? O Minecraft, por exemplo, né? Que eu acho que é o mais foco aqui do meu canal, mas tem outras coisas bem interessantes. E é uma parceria oficial entre jogos e etc, né, rapaziada? Pode ser que surgem mais coisas, né, rapaziada? Vai depender aí em si das empresas, não só do Opera, né? Mas das empresas de games também, né, rapaziadinha? Então não vai depender só deles também. Vai depender também de outras empresas que vão estar fazendo essa parceria. Mas um negócio é fato, tipo, vai ser um navegador que vai revolucionar a história aí de games e etc, né, rapaziada? E bom, pra você conseguir, vamos lá explicar a explicação, né? Eu acho que eu tô falando demais. Bom, pra você tá conseguindo, rapaziada, a primeira coisa que você tem que fazer é acessar o Opera GX aí, beleza? E a próxima coisa que você vai tá fazendo, mano, é você... Cara, tipo assim, você pode fazer isso pra outros navegadores também, pra quem não tá ligado. E eu vou aproveitar porque esse aqui é a maneira mais fácil, por enquanto, até então, enquanto não lança, tá ligado? Mano, você vai tá acessando o link do meu site roxo, que o link tá na descrição aí pra você, fechou? Por quê? 2022, ano de Minecon. Eu acredito que todos vão receber uma capa. Por falar em Minecon, você utilizando o código secreto Minecon no site roxo, você concorre a um Mouse Gamer e além, é claro, de ganhar um bônus de points. Ou seja, você já começa ganhando. E se você quer ganhar essa capa, obviamente você precisa de Minecraft original. Então, se você quer um Minecraft original, acessa o link da descrição e começa a deixar as lives abertas pra você ganhar pontos. E acabar trocando em Minecraft, capa do Minecraft, Mouse Gamer e até mesmo um PC Gamer. Link do site e do formulário pra você participar do sorteio do Mouse na descrição. Porque daí você vai deixar minhas lives abertas lá, enquanto toca alguma coisa, pra você conseguir, fechou? Tem que tá utilizando o navegador, tá entendendo? Então, você deixando as minhas lives abertas lá em Play e tudo mais, você vai tá tocando alguma coisa no navegador. E eu acho que é de extrema importância você tá fazendo isso, senão não vai funcionar, fechou? E automaticamente você vai tá ganhando pontos na minha live também, pra quem não sabe, rapaziada. Na minha live tem um farm de pontos, onde você pode deixar a live 24 horas abertas e daí você vai juntando pontos. Então, se você tiver a Amazon ou alguém da sua família tiver a Amazon, você pode acabar vinculando lá, né? Dando exclamação Prime, tem um tutorial todo bonitinho. Você vai tá vinculando e dando esse sub. Esse sub é totalmente gratuito e você vai receber várias e várias vantagens lá na nossa live. Como o Regedit, DNS, mais de R$200 de arquivos pagos. Vai tá recebendo aí também o Cosmétrico Lunar, no Labemod e vários outros clients aí também, né? Então, vai ter várias paradinhas bem top mesmo aí, pra você aí que for, digamos assim, sub nosso. Então, se tiver Amazon Prime, cara, é totalmente gratuito. E eu super recomendo, né, galera, vocês escorregarem lá, que vocês vão receber muita coisa mesmo. Beleza? Mas caso ao contrário, não tem problema, né? Se você quiser comprar também, ah, não tem o Amazon, mas eu quero dar os subs aí. Quanto que é? Literalmente, é apenas R$6,00, R$6,90 pra ser mais exato, né? R$7,00, vamos arredondar. Simplesmente, você consegue virar sub e receber mais de R$300 de arquivos pagos, desde EditDNS e várias outras coisas bem interessantes. Até EasyTrack de graça, VIP no Hypixel, Tag Prime no meu servidor. E várias outras paradas bem insanas. Você pode ver lá todos os benefícios dando exclamação sub. Então, literalmente, vai estar recebendo muita coisa top. Por isso que eu recomendo você dar sub, fechou? Enfim, se você não tiver como dar sub, nem pagar, nem com o Amazon Prime, você pode acabar simplesmente aí farmando pontos, só deixando a live aberta. Lembra que for sub, ganha 2 mil sacpoints inicial. E também já, digamos assim, já vai farmar 3 vezes mais que qualquer outra pessoa. Então, você sendo sub, você tem uma vantagem muito grande acima de outras pessoas que estão farmando a nossa live. Então, velho, você pode estar acessando aí e deixando a live aberta, tá ligado? E daí você vai juntando os pontos. E assim que você juntar os pontos, você pode pegar um Minecraft original, uma capa, sei lá, um monte de coisa, cara. Você pode escolher o que você, de fato, quer pegar lá e tudo bonitinho. Tá ligado? Você pode escolher, entendeu? Então, essa aí que é a parte principal. E principalmente, com o Opera GX, galera, você não vai usar nada do seu CPU, tá ligado? Porque é um navegador super leve e você pode colocar a resolução que você bem entender. Você pode colocar, sei lá, uma resolução bem ruinzinha, só pra você conseguir, digamos assim, jogar enquanto faz o farm. Você pode farmar pelo celular também, né, galera? Quem quiser aí farmar pelo celular, não há problemas. Você pode farmar por onde você quiser, por onde você bem entender. Então, cara, é uma parada muito top mesmo que foi feita pra vocês que gostam de jogar o Minecraft, mas não tem condições de comprar o jogo oficial e tudo mais. Então, velho, aproveita essa oportunidade que ainda tem, porque, mano, nos próximos meses provavelmente a gente vai estar removendo isso aí. Vamos estar só fazendo lives normais lá no site roxo. Então, aproveita enquanto há, beleza? É isso, rapaziada, porque a gente tem que deixar mais rentável. Vale lembrar também, galera, que tem que deixar ela não pausada, tá bom? Então, tem que deixar ela em play, porque senão você não vai estar conseguindo aí também a possibilidade de você ganhar o Minecraft pelo próprio Opera, fechou? Bom, pra quem não sabe, o Opera já fez uma parceria com o Minecraft, inclusive eles têm um servidor. Pra quem não sabe, o Opera, eles abriram um servidor, tá ligado? E tudo mais. E simplesmente, rapaziada, digamos assim, eles já tinham essa parceria. Então, meio que eles juntaram o útil ao agradável. Acho que ficou bem mais legal agora, finalizando essa parceria, digamos assim, com chave de ouro. Ficou bem mais bacana, na minha humilde opinião. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que você acha sobre isso? O que vocês acham do que o Opera fez foi legal? Foi top. E deixa aqui nos comentários que a gente quer muito saber. Outra coisa também, rapaziada, que é muito importante, pra você que acompanhou o canal, velho, deixar o seu like aqui, não caiu demais, cara. Deixar o seu like, apoiar o nosso canal. Então, vamos que vamos, rapaziada, fortalecer nós aí e tudo mais, rapaziadinha. Pra como? Eu fico felizão aqui, né, rapaziadinha? E, mano, é de lei, né, vocês deixarem o likezinho e ajudar o nosso canal, fechou? Então, faz esse favor pra gente, dá aquela moral aí, se inscreve, ativa o sininho. E é isso. Ah, outra coisa também, a gente tá postando vídeo todos os dias aqui no canal. E pra quem tá assistindo o vídeo até agora, eu vou deixar uma palavra-chave só pra quem for pra esse vídeo no meu site roxo, rapaziada. A gente vai tá adicionando aí o Minecraft full acesso por apenas, digamos assim, 15 mil pontos, né, o full acesso com capa da migração. E a gente vai tá colocando um comando que vai te dar mil pontos, que vai ser, tipo, ópera, vai ser ópera, falando ópera no chat, tá bom? Então vai lá, fala em ópera, daí vocês já vão tá ganhando esse bônus aí insano, insano. Muito top, beleza? Espero de coração que vocês aproveitem aí, tô fazendo o máximo pra vocês lá, rapaziada. E quanto mais pessoas, mais fácil fica de pegar online, né, galera? Porque a gente, a renda que a gente tira é de anúncio, né, é de ad. Então meio que, tipo assim, quanto mais pessoas, melhor, entendeu? Então, cara, não custa nada, isso ajuda pra caramba. Acesse aí o link da descrição e comece a farmar o mais rápido. Bom, rapaziada, é isso. Pra você conseguir o seu Minecraft gratuitamente, velho, não tem muito segredo. É, muita gente acha que é um bicho de sete cabeças, mas tudo depende de você, tá ligado? Do seu esforço, de você ter a força de vontade de assistir um vídeo, entender como funciona, fazer tudo certinho pra conseguir, tá ligado? Porque, mano, muita gente vai lá e acha que assistindo dois minutos de um vídeo vai conseguir um Minecraft for access. Cara, não é bem assim, tá ligado? É, tem essa oportunidade de você formar uns pontos na Twitch lá e conseguir seu Minecraft original, que vale muito a pena. E em breve no Opera GX vai estar lançando a lojinha deles, que vocês vão ganhar também premiações, beleza? Então vai ter muita coisa top lá pra vocês, rapaziada. Espero de coração que vocês aí aproveitem e tudo mais aí, essa oportunidade, beleza? Outra coisa também, rapaziada, que a gente vai estar fazendo aqui no canal, pra quem assistiu o vídeo até o final, aproveita e comenta aí, Opera, pra gente saber quem assistiu até o final. Fechou, rapaziadinha? E a gente vai dar um Minecraft também já, quem assistiu até o final, que a rapaziadinha merece ir, né, cara? Os caras, como, assistiram o vídeo inteirinho, né, mano? Então os caras merecem mesmo. Fechou, rapaziada? Então é isso, um grande abraço, velho. Eu amo todos vocês aí de coração mesmo, rapaziadinha. Então já é isso. Muito obrigado.